Olá, tudo bem? O meu nome é Gioconda. É um prazer estar aqui no maior congresso online internacional de aromaterapia. Agradeço a todos os organizadores desse evento, responsável por divulgar o conhecimento de qualidade. Você sabia que aromaterapia é excelente para cuidar do bem-estar dos animais? Isso mesmo, eu estou aqui hoje para falar sobre aromaterapia em animais. Sou médica veterinária, especialista em cirurgia e obstetrícia pela Universidade Federal de Minas Gerais, aonde também fiz mestrado em fisiologia e farmacologia, com ênfase em neurociências. Sou professora no ensino superior desde 2007, nas disciplinas de fisiologia da área da saúde humana e animal, farmacologia, patologia, entre outras. Tenho formação em acupuntura, cristais radiônicos e aromaterapia. Atualmente me dedico à empresa Haralume, responsável pela produção de cosméticos artesanais, atendimentos, consultorias, cursos, palestras e vivências relacionadas à aromaterapia. O que é aromaterapia? É uma prática terapêutica que utiliza óleos essenciais hidrolados e carreadores extraídos de plantas, com o objetivo de melhorar a saúde física, emocional e energética. Sendo assim, ela é uma excelente ferramenta para ser utilizada tanto na medicina alopática, devido à sua comprovação científica, como nas medicinas tradicionais. Quando abordamos aromaterapia pela visão científica alopática, podemos utilizar óleos essenciais para efeitos analgésicos, antineoplásicos, anti-inflamatórios, anti-estamínico, entre outros. Quando abordamos aromaterapia a partir da visão da medicina tradicional chinesa, por exemplo, podemos utilizar esses óleos essenciais para harmonizar o qi, nutrir o yin, dispersar o calor. Desta forma, nós conseguimos utilizar aromaterapia com muito sucesso em várias espécies animais. Aqui eu trouxe três exemplos de casos clínicos bem-sucedidos. Esse primeiro é o Peter. Gente, esse é o poder da aromaterapia no Peter. Ele é muito agitadinho e aí a gente está fazendo aromaterapia e ele está ficando muito mais calmo. Olha só, que maravilha! Ele dorme! É interessante que tanto o animal como o seu doutor se transformam. Por serem substâncias voláteis, os óleos essenciais conseguem atuar tanto no animal como no seu doutor, criando um equilíbrio, uma harmonia nessa interação animal-homem. Aqui a gente tem esse cavalo. Esse exemplo aqui foi de um trabalho que nós fizemos na universidade, onde a gente apresentou vários óleos essenciais para os cavalos e fizemos uma avaliação por eletrocardiogramo. E essa foto é bem interessante, ela é bem gostosa, porque ela mostra como que esse cavalo aqui vai atrás do frasco. Eu apresentei esse frasco aqui para ele e ele queria inclusive tomar da minha mão, de tanto que ele gostou. Quando o animal não gosta do aroma, ele até vira o rosto e se afasta. Aqui a gente tem o exemplo de uma gata, no caso a Minnie, mostrando como que ela está calma aqui. Vamos ver esse vídeo aqui. A gente percebe uma harmonia em todo o seu ambiente, fortalecendo o animal, tornando-o capaz de se recuperar de qualquer adversidade. Nós vamos falar sobre os felinos. A forma de utilizar os óleos essenciais e hidrolatos nas espécies animais são diferentes. Os felinos possuem uma sensibilidade e precisam de uma atenção maior aí, exatamente por causa dos seus mecanismos fisiológicos. A gente vai falar mais à frente aí. O que são os óleos essenciais? Óleos essenciais são moléculas derivadas de plantas que possuem uma inteligência química que fala diretamente ao nosso organismo. As plantas produzem os óleos essenciais no seu metabolismo secundário, que são substâncias lipofílicas que se diluem em óleo ou gordura, para se falar de uma forma simples. Essas substâncias produzidas pela planta, ela pode ser extraída através de processos físicos, como a destilação, demonstrada aqui. E uma vez extraída da planta, a gente consegue fazer uma avaliação qualitativa e quantitativa da sua composição química. Óleos essenciais são substâncias químicas. No mesmo óleo essencial, nós podemos ter centenas de substâncias químicas diferentes. Então, o óleo essencial é uma substância complexa. Aqui na lavanda, por exemplo, nós podemos encontrar, entre outras substâncias, o acetato de linalil e o linalol. Aqui, nos óleos essenciais cítricos, nós podemos encontrar essa molécula de monoterpeno, denominada limoneno. Quando utilizamos essas substâncias nos animais, nós precisamos considerar as características químicas de cada substância presente no óleo essencial, de forma isolada e de forma sinérgica. E precisamos considerar como que esse animal vai lidar com essa substância química. Qual que é o caminho percorrido por essa substância no corpo do animal. Para assim, dessa forma, conseguimos determinar o seu efeito e criar uma terapêutica segura e eficaz. Como os óleos essenciais agem? Os óleos essenciais são substâncias voláteis. E uma vez que são voláteis, eles são utilizados principalmente pela via olfativa. Então, uma vez que o animal inala essa substância química, ela entra no seu sistema olfativo, atingindo o bulbo olfatório, que é uma parte do sistema nervoso central, chegando a estruturas do sistema límbico. É límbico, corrigindo aqui. Uma vez que ela chega nessas estruturas, no encéfalo, do sistema límbico, ela consegue modificar padrões emocionais. O sistema límbico de nós humanos e dos animais são responsáveis pelo processamento de emoções, memória, entre outras funções. Quando essa resposta chega no sistema límbico, ela ativa diretamente glândulas hormonais, glândulas endócrinas. E essas glândulas endócrinas, elas podem liberar mais ou menos hormônio, regulando o funcionamento do corpo como um todo. Essas respostas fisiológicas, elas podem acontecer de forma intensa e imediata, logo após a inalação de um óleo essencial. Além dessas respostas diretas pelo sistema olfativo, nós temos respostas também através de atuação desses óleos essenciais em células do nosso corpo inteiro. Todo o nosso corpo possui receptores que se ligam aos óleos essenciais, modificando o seu funcionamento. Então, esses óleos essenciais, eles atuam em receptores proteicos presentes na célula, nas todas as células dos animais, modulam neurotransmissores e canais iônicos, aumenta ou diminui a atividade do sistema nervoso central, modulam a comunicação endócrina, podendo modificar todo o funcionamento padrão de saúde e doença desse animal. Aqui a gente tem um artigo científico mostrando o mecanismo de ação do óleo essencial de lavanda pelo seu mecanismo ansiolítico, que ocorre através de uma modulação no neurotransmissor serotonina. Nós conseguimos artigos científicos mostrando o mecanismo de ação, como esses óleos essenciais agem, modificando a neurotransmissão no corpo dos animais. Aqui a gente tem um resumo mostrando que os óleos essenciais podem aumentar vários neurotransmissores, como glutamato, gaba, noradrenalina, serotonina, dopamina, acetilcolina. O glutamato, por exemplo, ele é responsável por aumentar a excitabilidade do nosso sistema nervoso. Quanto mais glutamato, eu tenho maior excitabilidade, podendo levar a crises convulsivas. Óleos essenciais que diminuem a atividade glutamatérgica são lavanda, vetiver, laranja e lã-lã, bergamota, por exemplo. A gente tem os óleos essenciais de camomila, capim-limão, laranja, que aumentam a atividade gaba. Essa atividade gaba é feita também por alguns medicamentos benzodiazepínicos, como diazepam, clonazepam, que é o rifotril. E assim a gente consegue uma inibição, uma diminuição de ansiedade, tratamento de distúrbios de hiper excitabilidade. Aqui a gente tem a noradrenalina. A noradrenalina está relacionada com mecanismos de estresse, de luta ou fuga, de defesa do organismo frente a adversidades. Óleos essenciais que controlam, que modulam a noradrenalina são cipreste, bergamota, lã-lã e lavanda, mais uma vez. A serotonina, ela está relacionada com depressão, ansiedade e óleos essenciais que atuam na serotonina são lavanda, cedros, pinheiro silvestre, vetiver, baunilha, bergamota. A dopamina, ela promove um aumento da excitabilidade do sistema nervoso central. Óleos essenciais que modulam a dopamina são salva-esclareia, lã-lã e baunilha. A cetiocolina pode ser modulada por cipreste, pinheiro silvestre, eucalipto e tia-tri. Então a gente tem uma gama de opções de óleos essenciais que modificam o funcionamento do sistema nervoso. Então quando eu tenho um animal com problema comportamental eu posso fazer uma abordagem alopática através do mecanismo de ação do óleo essencial escolhendo qual o óleo essencial que vai atuar no neurotransmissor que está envolvido com aquela alteração comportamental. Em quadro de agressividade, por exemplo eu posso usar óleos essenciais que modulam dopamina que modulam GABA, entre outros. Sistema olfativo Os animais possuem uma acuidade e uma discriminação de odores muito maior do que nós humanos. A porcentagem do bulbo olfatório do humano é em torno de 0,01%. Dos cães é 0,31%, muito maior que a nossa. Mostrando maior sensibilidade desse animal aos odores no ambiente. Aqui a gente tem uma foto de um cão mostrando aqui a narina por onde o ar entra e o ar sai. O cão tem a capacidade de separar o ar que entra do ar que sai. Com isso ele não dilui esses odores ele consegue promover uma concentração muito maior desses odores. Não misturando esse ar inspirado com o ar inspirado. Além disso, o número de receptores olfativos no epitélio olfativo desse cão pode chegar a 350 milhões. Aqui está 250, mas a gente tem artigos mostrando que o número de receptores pode variar entre 100 milhões a 350 milhões dependendo da raça deste cão. Em humanos, a gente tem aproximadamente 6 milhões de receptores no epitélio olfativo. Uma vez que esse óleo essencial entra dentro do corpo dos animais qual o caminho que ele percorre? Esse caminho que o óleo essencial percorre ele é estudado em uma disciplina chamada farmacocinética que é o caminho das substâncias dentro do corpo. Quando o óleo essencial entra no corpo no local de administração por exemplo, pela via inalatória ou pela pele ele precisa ser absorvido ele precisa entrar no corpo para chegar no sangue, no plasma. A pele dos cães, por exemplo é muito diferente da pele dos humanos. Então a absorção entre os animais é diferente da absorção nos humanos, nas pessoas. Uma vez que esse óleo essencial chega no sangue, no plasma ele precisa ser distribuído para todos os tecidos para fazer o seu efeito. Ele chega no plasma e ele é distribuído até o sistema nervoso central. Ele é distribuído até o fígado em todos os órgãos. Essa distribuição depende do volume de sangue depende da quantidade de água da superfície corporal que é muito diferente entre os animais. Quando esse óleo essencial chega nos tecidos ele também chega no fígado e o fígado é um dos nossos principais órgãos de metabolização de transformação de substâncias químicas. Os óleos essenciais eles são substâncias lipofílicas então eles precisam ser biotransformados pelo fígado para conseguir ser eliminado do corpo. Então quando eles chegam no fígado o fígado ele possui várias enzimas que são capazes de modificar essa molécula modificar as moléculas do óleo essencial. O metabolismo no fígado é muito diferente entre os animais. E essa é a grande questão nos felinos. Cada espécie animal possui quantidade de enzimas e tipos de enzimas diferentes. A metabolização depende da espécie animal. Alguns animais têm maior facilidade ou maior dificuldade de metabolizar substâncias presentes em óleos essenciais. Depois que essas substâncias são metabolizadas elas precisam ser eliminadas do corpo. Se elas não forem eliminadas eu vou acumular substâncias no meu corpo e eu posso ter intoxicação. E essa eliminação acontece pela urina pelas fezes pela bile pelo leite pelo suor. Então uma vez que você tem o óleo essencial dentro do seu corpo ele precisa seguir esses caminhos. E a quantidade de óleo essencial que fica no meu corpo é responsável pelo seu efeito. Quando a gente pensa na metabolização hepática a gente precisa falar especialmente dos felinos. No gato a conjugação com o ácido glicurônico é insuficiente. A reação de conjugação pode ser até 100 vezes mais lenta que nas demais espécies devido a uma menor concentração de glicuronil transferase. A glicuronil transferase é uma família de várias enzimas responsáveis pela metabolização hepática. Ela não é a única ela é uma de várias. Os gatos possuem menor quantidade nessa enzima e essa enzima por acaso ela é responsável pela metabolização de grande parte de substâncias presentes em óleos essenciais. Assim os gatos são muito sensíveis a algumas substâncias como fenóis e cetonas. É proibido fornecer ao gato óleos essenciais que possuem carvacrol que possuem timol eugenol tuiona polegona metona entre outras. Esses animais eles conseguem metabolizar essas substâncias com muita dificuldade com risco de intoxicação muito grande. Outras substâncias presentes em óleos essenciais também devem ser fornecidas ao felino com muito cuidado. É muito mais seguro a gente fornecer a gente promover uma aromoterapia neste animal através dos hidrolatos. Os hidrolatos possuem substâncias hidrofílicas sendo assim elas não exigem dessa metabolização hepática. Mesmo assim precisamos ter cuidado com a dose com a quantidade fornecida e com a frequência de aplicação. para conseguirmos promover uma aromoterapia com segurança e efetividade precisamos seguir alguns princípios. O princípio do primeiro não fazer mal. Para seguir esse princípio eu preciso perguntar qual, quanto, como, quando. A partir do momento que eu tenho um diagnóstico que eu estabeleço o meu objetivo terapêutico eu vou fazer uma escolha de qual óleo essencial usar. A escolha desse óleo essencial depende do meu objetivo terapêutico depende das características desse óleo essencial escolhido e da espécie que eu estou tratando. A partir do momento que eu escolho o meu óleo essencial eu vou definir quanto de diluição que eu devo fazer. A diluição ela também depende dessas condições. de acordo com o meu objetivo eu posso fazer diluições concentradas de até 5% ou mais ou então diluições de 0,1% ou menos evitando com que eu tenha toxicidade. Como fornecer? Nós podemos fornecer através da via tópica por massagens podemos fornecer através da via inalatória direta ou indireta podemos fornecer através da via da ingestão detalhe que a ingestão só deve ser dada com conhecimento desse funcionamento e desse caminho farmacocinético desse óleo essencial no corpo desse animal. E uma vez que eu tenho definido qual óleo essencial que eu vou usar qual diluição como que eu vou aplicar eu preciso definir qual que é a frequência. Então a frequência também é importante para se proteger contra a toxicidade. E um princípio das práticas das medicinas tradicionais e das medicinas holísticas é que não existe doença e sim doente. A aromoterapia acompanha esse princípio. A gente precisa tratar um todo porque uma vez que esse animal está com alguma alteração ou algum sofrimento a gente precisa avaliar não só os seus sinais clínicos a gente precisa avaliar o seu contexto. Esse animal ele está presente em um ambiente que precisa ser tratado. Então o óleo essencial aromoterapia ela vai tratar tanto fisicamente como energeticamente os animais e os humanos dentro daquele mesmo ambiente. Vou colocar aqui uma frase da Carolina Ingram que é uma grande referência na zoo farmacognosia que nos mostra que o animal precisa participar desse processo de cura. quando se permite que os animais escolham seus remédios isso pode aliviar muito sofrimento desnecessário e salvar vidas ao mesmo tempo em que nos fornece pistas e insights sobre suas necessidades. Tenho observado que o fornecimento de metabólitos secundários tem ocorrido na história evolutiva de um animal. Os animais podem reconhecê-los como medicamentos além de serem capazes de regular a sua dosagem. Eles evoluíram para usar essas plantas para ajudar nas suas sobrevivências. Qualquer animal que não tivesse esse mecanismo inato teria morrido há muito tempo. Seguindo esse princípio da zoo farmacognosia a gente pratica o que a gente chama de auto-seleção. Quem segue esse princípio também é a Nayana Moragio que é uma aromoterapeuta veterinária que inclusive tem um livro excelente que eu recomendo aqui para vocês que foi traduzido e publicado pela editora Laszlo aqui que mostra inclusive passos de uma forma muito simples e gostosa de seguir com segurança e efetividade. Nós temos outras referências também quem quer se aprofundar nesse assunto que é a Nancy Brandt a Melissa Shelton aqui no Brasil nós temos o professor doutor Guilherme Santos que dá um curso excelente o qual eu já fiz e amei e temos na literatura muitos artigos científicos muitos livros que aprofundam neste conhecimento assim quais são as recomendações gerais da utilização de óleos essenciais em animais primeiro conhecer o óleo essencial escolhido conhecer as características do animal que vai ser utilizado respeitar a escolha desse animal na prática como que a gente faz isso uma vez que eu faço o meu atendimento e eu estabeleço o meu diagnóstico eu vou definir qual que é o meu objetivo terapêutico assim eu escolho uma gama aí de três a cinco óleos essenciais que atingem o meu objetivo terapêutico eu apresento esses óleos essenciais ao animal com bastante paciência e observo qual que é a resposta desse animal ao óleo essencial uma vez que esse animal ele tem uma resposta positiva a esse óleo essencial eu vou estabelecer qual a diluição que eu vou fazer e qual carreador que eu vou utilizar o carreador também deve ser escolhido por esse animal eu faço essa diluição e toda vez que eu vou administrar esse óleo essencial essa sinergia para esse animal eu preciso considerar a sua escolha considerar a sua resposta que é individual sempre devo usar óleo essencial diluído o tempo de tratamento com óleos essenciais deve ser curto obrigatoriamente curto por isso que problemas crônicos preferencialmente devem ser tratados com hidrolatos ou então com reavaliações frequentes aqui eu vou deixar um caso clínico de um cão com agressividade que respondeu assim de uma forma excelente ao tratamento de aromoterapia os cães respondem muito bem os animais como tudo o equino também respondem de uma forma muito rápida e efetiva a aromoterapia era um animal que os tutores estavam tendo muita dificuldade em manter em casa devido a agressividade comportamentos destrutivos aqui é ele depois do tratamento isso é depois de ter usado as imediatras que a jaconda fez fizemos estamos sozinhos ainda duas vezes por dia sem fato começou com o rio e depois o meu tio já começou a fazer antes essa passada de mão que era incertida e ele ficar calmo assim pra mim agora está bem melhor foi feito nesse animal uma sinergia com laranja doce vetivé e lã-lã em carreador de óleo vegetal e com essa foto maravilhosa eu fico por aqui agradeço a todos por acompanhar essa pequena palestra estou disponível nas redes sociais aí da Rara Lula é só me procurar um abraço e aí